Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez é mostrando o videogame portátil aí, né? A pedindo um dos inscritos, né? Ele pediu pra mim mostrar mais do console Eu vou mostrar um pouco mais Desse videogame portátil aí da China, ok? Galera, eu tô editando também um vídeo Daqui a pouco eu vou estar postando também, né? Galera, é o seguinte Primeira coisa a se falar Que ele tem uma bateria aqui, ó Removível Tá vendo? Deixa eu tentar tirar aqui Uma bateria removível, né? Então ele é carregável Ok? Eu não sei que marca é a bateria Mas tá Tá uma bateria de 800, né? Certo? A bateria O que mais? Ele liga e desliga aqui em cima Aqui em cima Temos uma entrada Para carregador, né? Temos liga e desliga E uma entrada Uma saída pra ligar na TV Eu vou ligar na TV pra vocês verem Aqui do lado, bem pequenininho aqui, ó O botão de volume Ok? Bem pequenininho aqui Parte Parte de baixo Botão de volume aqui Dois botões Sendo que dois botões Dois é turbo e dois é normais Botão reset Pra resetar e escolher outro jogo Start E select Start, select Aqui embaixo, ok? Bem, eu vou ligar aqui na telinha Vou ligar o videogame Aparece o menuzinho chinês Só que eu vou botar no cabinho Já mostrei no vídeo anterior já Vou botar no cabinho aqui Em cima do videogame E vou trocar de canal aqui Botar no canal AV Ok? E ele vai aparecer Esse menuzinho Tá no cabinho Que é o de vídeo Se eu tirar aqui, ó Tá vendo? Cabinho é pra jogar na TV Ok? Vou achar um pouquinho o som aqui Galera, temos o menu inicial aqui Que é o menu chinês e inglês Eu vou botar em inglês mesmo? Temos aqui o Super Mario Bros O primeirinho Nossa Galera, eu tentei capturar Nossa, é muito difícil capturar a imagem Então eu tô tentando gravar diretamente Super Mario Bros Super Mario 14 Super Mario Bros 3 Doutor Mario Mario Bros Turter Turter Fight Contra Contra Force Super Contra 7 Cage Jakal Rush In Ataque Adventure Aslan Adventure Aslan 2 Chip Dl1 Chip Dl3 Boom 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 Pan Snow Bros Deve ser algum Mario Modificado Mitsumi Gato Toure Touro Nossa Ninja Giden 2 Dolby Dragon 2 Dolby Dragon 3 Hot Blood High SC Hot Blood Wrestling É O outra aqui é Robocop Mortal Kombat 4, Spider-Man, Dezian Fighter, A1990, The Legend of Keg, Aladdin 3, Atantic Adventure, Arabian, Balloon Fighter, Baseball, Bin Island, Binawake, Bomberman, Bombaswan, Nossa, mano, nossa, eu tô cansado de já te falar já, mano, são muitos jogos, eu vou dar uma passada rápida, Dick Kong, Dondor, Site Biker, nossa, vou dar uma passada rápida aqui, rapidamente, que eu tô até ficando mais, tô ficando até rouca em relação, Pac-Man, ó, Pinball, vou falar os jogos, ó, Popeye, Tênis, Urban Champions, Tem muitos jogos maneiros aí, se vocês quiserem ler o que tá aí, fica aí, lê a lista, galera, não vou ficar falando não, porque eu já cansei de falar, é muitos jogos, promessa de 400 jogos, né, acredito que tenha muitos jogos aí repetidos, com certeza, esse portátil, tô adiante o portátilzinho, Tem alguns nomes aqui, Tetris, Tetris eu acho maneiro, Tetris, Chevels, eu acho maneiro, que é um de nave, Match Rider, que é um de moto, joguei muito esse jogo, Street Bean também é um de nave, muito maneiro, alguns jogos eu conheço, porque O meu tio, ele tinha uma coleção de jogos de Nintendinho, ó, mais de 300 jogos, né, Então tem muitos jogos aqui, ó, Castria, excelente, não conheço, Arena, Bomber King, Vou passar só pra mostrar e vou testar alguns, beleza? Tem muitos jogos aqui que eu tenho certeza que é repetido, porque tem nomes aqui que eu não tô reconhecendo, Starfighter, vai ser de nave, né, Silent Hunter, É, mano, tem muitos joguinhos aqui, são 400 jogos, né, Feast Story, primeira história, Ice Ocean, deve ser Ice Keeper de novo, Island, aqui, o Island 1 aqui de novo, mas já tá começando a, Acho que tá repetindo já, hein, Police Dog, Spider-Man 3, Puzzle, Moves Box, Super Mario Bros, ó, Super Mario Bros de novo, tá vendo? Mario 14, Super Mario Bros, Já começou a repetir de novo, Turtel 1, Turtel Fighter, Contra, Contra Force, Super Contra Sest, Cage de novo, ó, Jackal, Caraca, Jackal é um jogo bonzão, hein, Será que tem Jackal nesse jogo aí mesmo? Jackal é um jogo de, De, De guerra, cara, De um, Eu joguei, O meu titinho é esse jogo, É um jogo de, De Jeep, Né, Jackal, Ou é um de Jeep, Ou é um de soldado, Cara, Agora não tô lembrando, Mas Jackal, Eu sei que eu jogava esse jogo pelo nome, Chip Tele 1 aqui, Esse jogo aqui é do, Daquele, Daquele que tem o Tico e Teco, Esqueci o nome, Chip Tele 3, Não lembro quem jogava, Chip Tele, É, Ninja Gaia, Joguei Ninja Gaia, Double Dragon, De novo, Repetiu, Cara, Eu creio que deve ter pelo menos aí uns cento e poucos jogos, Aí fica repetindo, Entendeu? Promessa de 401, Mas eu não acredito que tenha 461 no Kong, Esse Sidebike, De novo, De novo, Sidebike, Exige um jogo de moto, F1, Nossa, Joguei muito esse F1, Que vinha numa vida de sete jogos do, Quando eu tinha o DanaVision, Eu lembro desse jogo aqui, Muito maneiro, Load Hun, Joguei muito Load Hun, Lunaball, Música chata, Um jogo de sinuca, Chato pra caramba, Ninja 1, Hot Fight, Nossa, De novo, Hot Fight, Joguei muito Hot Fight, Tem um carrinho que vai coletando gasolina, Pinball 400, Vamos começar aqui pelo Mario, Começar pelo Mario aqui, Graficamente, Tá bem legal, Apesar que tem umas listas, Umas manchas assim, Não sei se vão conseguir ver, Mas tem umas manchas, Como eu falei, Aqui no minigame, Você pressiona, Fica pulando, E aqui normal, Aqui mesma coisa, Tipo assim, Dois botões, Um é pulo, O outro é pulo com turbo, O outro é, Um botão de si, Tem turbo, Outro não, Entendeu? São quatro botões, Mas é, É um botão igual o outro, Só que com a função turbo, Entendeu? A jogabilidade, Não é ruim, Mas esses controles aqui, Galera, Quando você aperta com muita força, Olha lá o boneco lá, Olha lá, Ele não vai, Apertar com força, Olha, Olha, Ele afunda o botão, Ele não vai, Falha muito, Já pra cá, Falha muito, Tem que apertar de leve, Vai pra cá, Já vai, Mas pra cá não vai, Então, Isso pode atrapalhar, Num movimento rápido, Tem que apertar muito, Muito forte, Muito forte, Vai, Mas dá pra brincar, Entendeu? Dá pra brincar, Dá pra brincar, Acostumando, Que eu tô jogando na TV, Mas daí, Eu poderia estar usando a telinha também, Tá vendo? Ó, Tá vendo? Quando você aperta pra lá, Falha um pouco, Pra frente não falha, Mas é engraçado que pra trás falha, Ó, Olha, Eu só tô pressionando, Só tô pressionando, E acaba, Sozinho, Se o de baixo não, Não, Aqui ó, Ó, Esse, Uma vez só, Esse botão é o tiro, E esse aqui é o tiro com turbo, Esse é o pulo, Esse aqui é o pulo com turbo, Entendeu? Se vocês conseguirem entender, Ah, Dá pra brincar, Galera, Entendeu? Não vamos ser fresco, Pelo valor que esse aparelho é pedido por aí, Vocês podem procurar na internet, De repente eu deixo um link aí, Onde você pode pegar, Mas é um aparelho bem bacana, Cara, E é bom pra você dar pra criança, Pra, Pra, Pra ela conhecer o jogo também, Né, Muito maneiro também, Tá, Tá, Acabou no tempo, Fiquei, Fiquei distraído, Batendo papo, Ai, Caramba, A bola, Pega 5 mil, Pra ficar bonito aqui, Ah, Mano, O botão falhou, Tá vendo? No pulo, Tá bom, Beleza, Bem, Passei uma fase, Vou resetar, Tem o botão reset aqui no meio da tela, Que você reseta, Vou escolher o menu, Sempre tem que escolher esse menu, Lembrando, Ele não salva, Tá, Galera? Mario 14, Olha que jogo é esse, Ele não salva, Hum, Isso aí é algum jogo modificado, Não é o Mario em si, É bem estranho esse jogo aqui, Mano, Dá pra ver que não é o próprio Mario, É um jogo, Um jogo que eles, Que eles modificaram, Hum, Não, Vai ficar vindo infinitamente esses caras, Mano, Hum, Vai ficar vindo infinitamente, Tem que abrir essa porta, Tem que abrir uma chave, Beleza, Eu não gostei muito desse jogo não, Beleza, Vamos procurar outro agora, Vamos procurar Super Mario Bros 3, Vamos ver se você vê, Ó, Super Mario Bros 3, É um jogaço, Mano, Entendeu? É um jogaço, Jogaço mesmo, Já zerei esse jogo aqui, Joguei no cartucho original na época, Demorei semana e semana, Pra zerar esse jogo, O que que acontece, Você tem o truque pra pular os mundos, Entendeu? Só que até você achar, Até você achar as flautas, Demora um pouco, Entendeu? Mas depois você vai pulando o mundo, Ah, Mike, Porque você não zerou de todos uma vez só, Porque ficaria muito tempo, Esse cartucho não tem opção save, E nem opção, E nem opção, E nem opção, Ah, tá vendo? O botão me atrapalhou, O botãozinho falha muito, Mas tudo bem, Vamos dar desculpa, Não vai ter, É, Desculpa, Realmente, Tô dando desculpa, Eu sou ruim mesmo, Eu já joguei esse jogo não, Mario Bros, Vamos ver que tipo de Mario, Aí, Esse Mario aqui, Ele acompanhava o Donkey Hunter, Eu tinha uma fita que seriam dois Mario, Eram dois jogos, Donkey Hunter e esse jogo aqui, Na época do Nintendinho, Aqui, 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 Três da manhã, Quase me acertou, Vai voltar, Passei, Vamos ver outro jogo aqui, Fase dois, Vamos dar inglês, Mario Bros, Tantar, Vamos ver que eu joguei esse, Tartarugas Ninjas, Mano, Eu tinha essa fita, Bateu nostalgia agora, Vai estar no esgoto, Esquece esses caras aí, Tem que entrar nesse esgoto aqui, Vai caramba, Muito maneiro esse jogo, Joguei muito esse jogo aqui, Muito mesmo, Papo 10, Joguei muito esse jogo, Vou falar pra vocês, O gráfico no Nintendinho, Não tinha essas falhas de gráfico não, Tipo, Os personagens da tipo, Um book quando andam, Esses books, Não sei se vocês conseguiram acompanhar, Dá tipo uns bugs, No Nintendinho original, Não tinha esses bugs não, Mano, Tá rodando legal, Tá entendendo, O jogo que eu joguei muito também, Foi Batman, Batman Returns, Muito bom, Mano, Eu sei que tá baixo também, Ah, Eu só tô correndo, Né galera, Eu não tô jogando, Pra poder fechar o jogo, O comando, Eu tô botando pra cima, Ele vai pro lado, Falha muito, Tá vendo, Já saiu do outro lado já, Deixa eu botar outro jogo, Isso foi Turtles, Né, Vamos botar aqui, Turtles Fight, Já é o Tartaruga Ninja de luta, Né, Podemos escolher, Léo, Rafael, Mike, Donatello, Vamos botar o Donatello, Luta entre si, Né, Como fosse um Street Fighter, Mais ou menos, O gráfico é bem bacana, Né mano, Pra Nintendinho, Chutão, O jogo responde bem mano, Ó, Tirei sangue dele, Mais que ele tirou de mim, Tá, Mas eu vou escolher outro jogo, Eu vou tentar mostrar o máximo possível galera, Mas se eu ficar muito tempo em um jogo, Contra, 24 em 1, Caramba, 24 em 1, Vamos ver, Contra, Obscum, Fisca, Ah, É, 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 Variações de contra, Pô, Jogar contra desse videogame, Acho que vai ficar maneiro, Porque tem um função turbo, Seria esse show aqui também, Seria não, Zeramos né, Os amigos que jogam com mil, Todos geraram também, A gente tinha no, 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 É, O comando tá respondendo, É que o comando também é novo né, Gata, Tô jogando assim ó, Ó, Eu pressionei o turbo com o dedo, É que eu uso pra pular, Entendeu? Droga, Perdi a ponte, Perdi a ponte, Ó, É, É, É da um, Um certo delay na imagem mano, Eu não sei se, Ah não mano, O controle não respondeu, Tipo assim, Eu tava abaixado assim ó, Lá, Eu tava baixado, Mas quando tu tá um toquinho pra frente sem querer ó, Ó, Se você quer apertar muito preciso pra baixo Se eu dar um toquinho pra frente, ele levanta, tá vendo? Um comando, um comando anula o outro, velho Isso é uma falha de jogabilidade do emulador Que isso não é o Nintendinho Isso é o emulador, entendeu? Não era pra acontecer, né, velho? Mas... Filha da mãe, mano? Nossa, mano É muito sensível Pra jogos que você usa penhasco assim Ah, mas você é ruim Tá bom, deixa eu sorrir então, mas Vou dar uma explicação de um jogador Vamos botar nesse suco ver conta de novo aqui Vou botar em outro só pra ver se é o mesmo conta mesmo Ó, mesmo jogo, né? Nesse 24 em 1, né? Acho que vai começar Ó, começou na segunda fase, ó Não, começou na primeira Ah, por que que tá em 24 em 1, então? Vem Vem, deixa eu botar aqui No 4, só pra ver Ah, não é 24 jogos Tá parecendo o mesmo jogo, mano Ah, tu começa com a arma diferente, mano Paguei a luz ali De repente fica melhor pra vocês Começa com a arma diferente Agora que eu entendi, ó Já começa com Já começa com 4, 12, filhão Ah Não, vou querer pegar aquela arma ali não Tô com a 12 Mano, a jogadora Falhou a jogabilidade, mano Você é louco Falha Então foi pra vocês que falha, mano Mano, falha muito, velho Pra esse jogo aqui que tem parte do penhasco lá Vai me quebrar, mano Ah, mas eu acho que é porque o videogame é novo também, né? O videogame novo é mais sensível Ah lá, mano Tipo uma falha gráfica esquisita pra caramba, velho Nossa, que mentira, velho Ih, mano Mesmo se tu morrer, tu começa com a 12 de novo Nossa, a falha gráfica é visível Não entendi, filhão Não tinha esse detalhe não Vamos ver outro jogo agora É Já entendemos que são vários contras, né? Aqui esse 24 e 1 São vários contras Só que a fase é diferente Contra Force Vou botar esse Contra Force aqui, ó Contra Force realmente é um Contra Force mesmo É um outro jogo mesmo Aí, ó Escolhe até o personagem, tá vendo? Escolhe esse aqui mesmo Aí você vê que é realmente um outro jogo Mas graficamente esse jogo aqui é mais feio, cara Muito mais feio Feio, nossa, que lag do caramba, velho Que lag que deu agora, velho Nossa Que lag, mano É, mas é um jogo realmente Porra, ZD, mano Oito Contra Force aí realmente Vou botar rapidão Vou tentar acelerar um pouquinho mais, galera Contra Force Ah, isso aqui são as fases, né? São 24 e 1 Vou botar no último lá 24 deve ser a última fase pra zerar, né? Vamos ver Eu gosto muito desse jogo aqui, cara Muito bom mesmo Tô jogando muito no... No DS, mano Ó, a última fase Nossa, a última fase Pra zerar o jogo Apesar que a última fase nem é essa aqui, tá? A última fase eu acho que é a caverna, né? A próxima fase A última fase, se eu não me engano É na boca do... Nossa Mano, graficamente Vou falar pra vocês Na televisão fica mais complicado Porque ficam as linhas esquisitas, mano Super contra 7 Vamos tentar esse super contra 7 aqui Super contra 7 Esse eu não lembro de ter jogado não Vamos ver Parece o Rambo, né, mano? É Hum... Eu prefiro o primeiro contra, mano Esse aqui parece que é mais... Mais zoadinho A música é ruim Eu prefiro o primeiro, já Pra mim o primeiro é o Galáctico Galáctico, tá dando bomba Bem, eu vou botar outro jogo aqui Eu não gostei desse jogo aqui, não Contra 7 Queijo Queijo é um jogo de ninja Joguei muito esse jogo aqui Muito mesmo Tem uns lugares Dá pra ter uns itens secretos também Em alguns lugares Muito bonito esse jogo Lembra muito aquele jogo Nossa, me acertou Lembra muito aquele jogo Ninja Gaiden Geralmente, de repente Pode ser até uma Uma imitação, né? Barata, né? Nossa, o cara pulou comigo Até o modo que ele agarra Se prestar atenção, ó Olha lá Lembramos muito, tá vendo? Vamos buscar outro aqui Vamos tentar o mais rápido possível Pra não ficar um vídeo super longo Quero mostrar o máximo possível Do videogame, beleza, galera? Jacal, eu acho que é o do Jeep que eu falei com vocês Ou é um soldadinho que dá facada Agora eu não lembro de cabeça É o do Jeep Nossa, esse jogo é muito gostoso de jogar, mano Muito gostoso mesmo Quem não jogou esse game, galera? Eu recomendo que teste É do Nintendinho, tá? Esqueça que isso aqui É um aparelho que se... Nossa, é muito bom esse jogo, mano Ó A função turbo E na época que eu jogava com o meu tio A gente, ó Tá vendo? Quando vai pra lá Tem que saber apertar devagarzinho o controle, mano É muito bom Você vai pegando... Lá na frente vai pegando lá os refém Dentro das casinhas Muito bom esse jogo mesmo Papo 10, mano Vamos ver essas casinhas aqui, ó Você estoura aqui, ó Aí tem os refénzinhos Deixa, mano Aí se bota, pá Faz eles entrar Eu peguei o refém, entendeu? Droga, esse controle não tá respondendo muito legal Ou ele tá muito novo também O videogame também foi usado Duas duas vezes só Só tô fazendo esse vídeo aqui Porque o inscrito pediu Depois eu vou comentar Vou deixar nos comentários Quem foi que pediu mais vídeo, tá, galera? Porque eu não lembro mesmo o nome do inscrito Mas não é de maldade, não Não lembro mesmo Entendeu? Depois eu vou comentar Deixa eu botar outro jogo aqui, galera Deixa eu ver aqui Jacal, Jacal Rush in Attack Esse jogo eu não tô lembrando Ah, esse é do Soldadinho, mano Mano, eu tava fazendo uma live Falando desse jogo aqui outro dia, mano Ele saiu uma versão pro 360 É, tipo remasterizado Não é que remaster... É, tipo remasterizado Eu tava falando na live Falei, porra Tava até comentando comigo Na live Falei assim, porra Eu tava tentando lembrar o nome desse jogo aqui, cara Joguei muito esse jogo Meu titia na coleção dele Mete a faquinha nos soldados Pega a bazuca Muito bom Você sobe nas escadinhas É muito bom mesmo Ó, sobe aqui na escadinha Ó A frente do CPL Mete a faca, viu Ah, mano O comando não responde muito bem, mano O que acontece? Eu tô acostumado a jogar no videogame Esse aqui você tem que apertar bem devagarzinho Tá vendo? E eu não aperto devagar Eu aperto forte Eu tenho uma pegada muito forte Passei pra lá E você pula botando pra cima Então, quer dizer Fasfaquinha Vai ter uns caras que atira também lá pra frente Jogaça Pega a bazuca Muito bom esse jogo, mano Bom, vou escolher outro aqui Só pra gente não ficar perdendo muito tempo Eu sempre boto o menu em... Em... É... Adventure Asa Naquele jogo do... Do skatista Joguei muito esse jogo também, mano Pega skate Não gosto muito desse jogo aqui não, cara Esse aqui é um, né Ah, tem um que tu pega skate Eu não lembro agora Mas acho que tem um que tu pega skate, mano Acho que é agora Não, acho que eu... Sei lá Tem um que pega skate Eu não tô lembrado Nossa O comando não responde direito, mano Quando tu aperta muito forte Eu tenho a mão pesada, mano Pra jogo de alguém Vamo lá agora Vou botar outro aqui Eu vou botar o 2 Acho que o 2 que é de skate Tá vendo? Esse da ilha Eu não tô muito fã desse... Desse jogo aqui não, galera Mas Eu acho muito Muito bobo esse jogo, galera Não que seja ruim, né Mas eu acho Tipo assim Não me diverte esse tipo de jogo Fica andando pra frente Pra mim não é muito divertido Eu vou botar outro jogo aqui Só pra poder... Chip Taylor Aqui, ó Chip Taylor Esse aqui é o Tic Tac, galera Tic Tac eu joguei muito Muito mesmo Esse jogo que eu zerei Você pega aqui Você pega aqui As maçãs Olha aí Como é que pega a maçã Tá, cara Nossa O comando responde muito mal Qualquer dia Eu vou fazer uma live Só jogando esse jogo aqui Eu gosto desse jogo aqui Aí a segunda fase É dos fios Muito bom esse jogo Eu tinha essa fita Pô, dá saudade Quando era da minha infância Esse jogo aqui, mano Vai, cachorro Vai embora Tu bugou logo aí, filhote Bugou aí Agora vai segurar Lá pra cima é no fio de alta tensão Muito maneiro esse jogo, galera Gosto muito desse jogo Olha lá Isso aí dá uma Invencibilidade temporária, entendeu Droga, mano Bem, eu vou parar de jogar Esse jogo aqui é meio viciante, mano Meio viciante Meio viciante esse jogo, velho Ah, tu vai ficar me ennobando aí Ah, não Bem, tinha que perder a qualquer hora, galera Se eu tô querendo jogar Só mostrar videogame Eu me empolgo Mal que eu me empolgo, velho Tele1 mostramos Tele3 Tele3 eu não lembro Ter jogado esse jogo, velho Pra mim é novidade Deixa eu ver Eu não conheço esse jogo Mano, que jogo estranho, velho Nossa Olha a diferença do 1 pra esse aqui, velho Se é que esse aqui é original, né Muito estranho mesmo Nossa Que jogo esquisito Tem nada a ver Tic Tac Atirando com pistola Meu, hein Muito estranho mesmo Vamos botar até aqui Aqui, mostrando o queijo Chip, Cle, Cle, Cle É, buba, 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 buba Era de um negócio verde Um bichinho verde É isso mesmo Eu lembro desse jogo aqui Joguei pouco esse jogo Meu tio tinha Meu tio tinha muito aquelas fitas de 16 em 1 Quem da época do Top Game Vai lembrar 16 em 1 Vai lembrar dessas fitas Que tinha uma raposinha atrás, mano Eu não esqueço dessas fitas, que quando eu pegava nessas fitas, meu tio ficava com muito ciúme, falava assim, ah, se tu quebrar minha fita, tu vai ver só, me ameaçava o caramba, e se der mostra ele me batia. Mas mesmo apanhando, pegava o videogame pra jogar, não, pode deixar, se eu quebrar, você pode me bater, não vou dar mole, deixar de jogar, pra tomar costa, pode bater à vontade, vilão. O videogame pra mim sempre foi, foi mais do que almoçar. Ó o Dolby Dragon. Joaquim é muito foda esse joaquim, mano. Esse aqui, esse aqui é o famoso briga de rua, filhão. Vamos pra outro logo, só pra não perder tempo, entendeu? Esse foi o Dolby Dragon, dois, vamos pro três agora. É crime presentes. Esse foi o três agora, né, mano. Dolby Dragon três. Engraçado que a qualidade gráfica de um pro outro foi resultado boa, muito bacana. Eu zerei esse jogo, mano. Muito bom esse jogo. Porradeira. Porradeira come bonito, filhão. Só que eu não vou ficar jogando esse jogo de porrada, galera. Porque senão vai passar muito tempo. Vamos aqui, Hot Blood High. Não sei que jogo é esse. Sinceridade, eu não conheço esse jogo. Nossa, chinesão, mano. Ah, jogo de futebol, mano. Bonito jogo, hein. Eu vou tomar no gol, não vou não. Galera, eu não jogo jogo de futebol, galera. Desculpa, mas... Hot Blood High. Ah, Wesley. Mas Hot Blood High é de futebol. Hot Blood West. Deve ser... Deve ser um jogo de porrada. Vamos dar uma olhadinha aqui, só pra curiosidade. Ah, porrada mesmo, mano. Ó, tem que botar nome chinês, mano. Sai apertando aqui e vê se começa. Ah, tá. Tem que botar Indy lá, ó. Não vi que tem que botar Indy aqui, ó. Nossa, mano. Hum... Lute, hein. É jogo de porrada em grupo, mano. Porrada com homem, filha, ó. Bem, eu não tô entendendo muito bem a regra do jogo, então eu vou botar outro, cara. Blood High. Robocop. Vamos ver se é o mesmo que eu jogava lá. Bem, Robocop. Vamos testar o Robocop agora. Não é esse Robocop que eu jogava com o meu tio, não, mano. O Robocop é grandão, meter no box. É, graficamente não é feio, tá ligado? Até que é bonitinho. Porra! Tem que usar arma. Select, sei lá. Defesa no Select, ó. Ah, beleza. Eu não gostei muito desse Robocop aqui, não. Porque eu jogava uma outra versão, que ele era um cabeçudinho. Deixa eu ver aqui. Robocop, Mortal Kombat 4. Esse eu quero ver, mano. Porra! Não é que é Mortal Kombat 4 mesmo? Vou botar aquele Sub-Zero aqui, rapidão. Bora, filhão. Começou, não? Será que travou? Não, mano. Caraca. O cara tá pelando, velho. Porra, comecei logo com Nightwolf com cara de Shao Kahn. Não entendi porra nenhuma. Sai sangue pra caraca, velho. Eu sou o de azul, galera. O que tá chutando, ó. Sou esse aqui, velho. Sou esse lá de cá, ó. Acho que tá aqui, ó. Tô caindo agora. Lá de cá, ó. Ah, vou morrer. Morri. Bem, Mortal Kombat 4. Tem Mortal Kombat 4 também, né? Beleza. Mortal Kombat 4. Spider-Man. Vamos ver se é verdadeiro. Ah, esse é verdadeiro mesmo. Homem-Aranha, lá. E os seis sinistros. Esse jogo aqui a gente zerou no Mega Drive aqui, ó. Nossa, é bem diferente do Mega Drive, cara. É bem escuro também esse jogo aqui. Esse jogo não era tão escuro. Eu joguei esse jogo aqui no Nintendinho. Não era tão escuro. Esse Homem-Aranha aqui tá mais pra Google Boy do que Homem-Aranha. Bem, eu não gostei muito desse Homem-Aranha aqui, não. Vou botar outro aqui rapidão. Adventures, ah... Spider-Man. Tanque. Esse jogo eu joguei muito, esse jogo. Aladdin. Aladdin. Aladdin, eu não tô lembrado de Aladdin. Mano, isso aqui nem é Aladdin, nem aqui, nem na China, velho. Leva a mão, não. Isso aqui é Aladdin da China. Tanque. Deixa eu ver se é o tanque que eu jogava. Ih, joguei muito isso aqui. Nossa, joguei muito essa fita aqui, cara. Tinha uma fita de 40 jogos que tinha ela. Aqui, ó. A gente tem que proteger a nossa base, que fica aquela águia lá embaixo, entendeu? E meter bala nos inimigos lá em cima. E mataram. Nossa. Desceu aqui, ó. Ai! Protegi. Me atropelou, velho. Parece ser fácil, né? Mas você proteger de um monte de tanque, ó. A tua águia lá embaixo, lá. Essa águia aqui, que fica aqui, ó. Tem que proteger a saga aqui. Não pode utilizar a cena. Ah, me mataram. Fui explicar. Game 1, viu o quê? Tudo bem, ó. Vamos de novo aí pra mais jogos. Nossa, tem muito jogo bacana. Galera, é uma seleção de jogos bacana. Super Mario 1, 2... Super Mario 1 e 3. Tem muito jogo bom aqui, cara. Não dá pra falar que é tudo... Tudo porcaria, não. Tem jogos bacanas. Bomberman, ó. Bomberman. Joguei muito bomberman, cara. Esse jogo aqui, vou sincero com vocês. Eu nunca consegui zerar, não, cara. Eu acho que esse jogo não tem final, não. Pronto. Bem. Sai. Ah, a jogabilidade falhando. Vai, cagarão. Mas quase que eu explodi. Mano, o boneco não tá indo pra lá, mano. Engraçado. Começou na fase diferente. Mano, não sei, velho. Parece que você vai botar pra cima. Nesse jogo aqui não funcionou muito legal, não. Na verdade, vamos botar outro jogo aqui. Ou eu tomei... Eu tenho a mão pesada, cara. Eu tomei uma borracha do negócio e é nova. De repente, conforme você vai usando... E site bike. Galera, eu sou muito fã de site bike, mano. Pra acreditar a pista. Bati o motor. Fiquei muito quente. Esquentou demais. Lápio 1. Ah, não. Bati o motor de novo. Fiquei muito quente, mudando. Passei. Pô, o mais interessante é que você pode jogar isso, ó. Na palma da tua mão, ó. Entendeu? Isso que é o mais interessante. Eu to usando a TV pra poder ficar fácil pra vocês... Verem o gráfico, entendeu? Mas eu acho maneiro. Pode lembrar que isso é um portátil também, né? Field Combat. Dig Dung. Joguei muito Dig Dung. Joguei muito Dig Dung. Dig Dung. Site bike de novo, repetiu. F1, F1, Zerion. Galax, Galaxian. Golf. Golf é chato pra caramba. Load Run é maneiro. Lula na bola é meio chato. Bem, Ninja 1. Vamos ver que Ninja 1. Ih, cara. O jogo é muito ruim esse jogo. Cara, os caras botaram Ninja 1. Muito ruim esse jogo, mano. Vou até tirar. Vai botar Ninja 1. Por quê? Os caras não... Nem os caras que fizeram o menu sabem do jogo, mano. Entendeu? Lá pra 80, né? Pac-Man é maneiro, Pac-Man, ó. Tá vendo? Tem muito jogo bacana, galera. Pac-Man é maneiro, mano. Tá aí um joguinho que dá pra brincar legal. Na palma da mão fica foda, mano. Muito bom. Pô, jogar... E esse negócio, o que acontece? Ele tem bateria, então você pode carregar, botar na mochila. Pô, jogar em qualquer lugar, né? Ah, mas joga no telefone celular. Ah, beleza. Mas, sei lá, cara. Acho que... Aqui tá jogando, se não quiser jogar, tu dá pausa. Entendeu? Atende o telefone, vai no banheiro. Sei lá, eu acho maneiro esse joguinho aqui. Eu achei bem bacana. Bem bacana, meu. Vou testar outro aqui, Pac-Man. Só vou testar o que eu acho relevante, galera. Os que eu não testar, porque eu conheço muitos jogos. Entendi, eu joguei muito, entendi. Adoro, entendi, mano. É que não são relevantes, né? Ó, Pac-Man, Pinball, tomei a maneiro. Deixa eu ver aqui. O Popeye. O Popeye é chato. Tênis é chato. O Bonchamps é chato. Esse aqui de guerra de nave é muito maneiro. Arcanode também. Arcanode é muito maneiro, ó. Você não pode deixar a bola cair. Muito maneiro esse jogo, velho. Joguei muito Arcanode, mano. Eu tinha um darem aviso que tinha uma fita. Tinha uma fita de... Eu vejo que tem poucos jogos e tinha esse jogo também. Olha lá, ó. Pode deixar cair, ó. Ó, demode. É, eu não tô me concentrando também. Só tô... Olha aquela amostrada também. Entendeu? Aquela amostrada rápida. Ninja 1, ó. Ninja 3. Ninja 3 é qual? Rodfighter, ó. Ninja 3, velho. Ninja 3, área 1. Nossa, que jogo... É, jogo que não é ruim, não. Ele é como se fosse aquele... É... Aquele jogo... Ah, não, lá. Derdia, é. Ah, é. Acho que esse é o nome da ilha lá. Acho que eu falei que tem, ó. Tem o 3. Ele não é tão ruim, não. Mas é um jogo meio zoadinho. Os vídeos, meu. É esse jogo aqui. Quer ver, ó. Advent Aslan. É igual esse jogo aqui, aquele lá. É uma 80, mais ou menos, né? Ninja. Rodfighter. Rodfighter eu acho maneiro. Eu vou ficar mostrando o jogo porque eu já mostrei a lista no início do vídeo, né, galera? Então... Tô jogando os que eu acho mais relevante. Esse eu acho maneiro. Muito maneiro mesmo. A galera que é da mais antiga aí vai... Vai identificar esse jogo aqui, mano. Você não pode bater nos outros carros, mas tem um colorido que você pega, ó. É a gasolina. Um carro é a gasolina, mas vai fazer o quê, né? Esse carro aí é a gasolina, ó. Olha na pista. Tem uns vermelho que atrapalham. Te cerca. Viado, ó. Explodi. Ok. Ó, Rodfighter. Dordó. Tem um jogo aqui que eu não vou nem abrir, galera. Tem muito jogo aqui que é a encheção de linguiça, tá ligado? Destroyer. Destroyer. Nossa, é um jogo de nave muito bom mesmo. É um jogo de nave que tu vai destruindo e aparece um chefão. Muito bom mesmo, jogo aqui. Dragon. Dragon não faço mínima ideia. Esses que tem nome estranho, cara. É... Pikachu. Que curioso é esse aqui. Pikachu. Hum... Até é uma espécie de tetris, né? É, maneiro. Pikachu é um joguinho interessante, né? Pra você jogar na palma da mão. Beleza? Pikachu, né? Ki-Buck. Salon. Soccer. Futebol. Mais um futebol. Esses nomes aqui, ó. Spy vs Spy aqui é um jogo meio zoado. Tetris, de novo. Machu Rider. Machu Rider é moto. Não é tão interessante, mas não é ruim. Alpro Mission. Deve ser de nave, com certeza. King Knight. Arena. Aqui deve ser Bulb Plum de novo. Tá repetindo. Diamond. É, eu tô vendo que tá repetindo muito jogo aqui, porque... Lunar em aqui deve ser Lunar Ball. Então. Lunar... Lunar deve ser Lunar Ball de novo. É, já tá começando a repetir, né, gana? Então, uns cento e poucos jogos, confiavelmente, você tem aí, ó. Warrior. Animal Coin Cast. Cara, seriedade. Não entendi. Eu joguei muito. Tem um jogo aqui que eu tô vendo que é Extinção de Linguiça. Ghost in Cast. Quer ver aqui? Vamos testar esse aqui, ó. Ghost in Cast. Ó. Extinção de Linguiça, ó. Um jogo desse aqui. Não tem nem lógica. Agora, Ice Keeper. Muito maneiro esse jogo aqui. Tu vai subir na torre. Ó. Load ruim. Tá repetindo. Lunar na bola. Tá vendo? Tá repetindo, ó. F1 Racer de corrida. Maneiro. O jogo original mesmo. Dig Dug de novo. Tá vendo? Tá repetindo. Já começa a repetir. Deve ter pelo menos uns cento e poucos jogos aí diferentes, cara. O resto é tudo. Dead Island de novo. De novo, né? Chip Terling 1 de novo. Tá vendo? Mario 14 de novo. Mario Bros. Mario Bros. Ó. Mario 3, ó. Não é nem Mario Bros. É Mario 3, ó. Tá vendo? Começa a repetir. Deixa eu botar no modo chinês aqui. No modo chinês, o bagulho fica chinês mesmo, ó. No modo chinês fica chinês mesmo. É, galera. Dá pra ver que dá pra você... Ninja Gaiden. Ninja Gaiden aqui. Só essa parada aqui, ó. Ninja Gaiden é dois, mano. É um dois, mano. Esse aqui é um jogaço, galera. Poder jogar isso aqui na palma da mão. Sem sacanagem nenhuma. Vamos ser sinceros. Poder jogar isso aqui, ó. E o som é bom, tá, galera? Na palma da mão. A maravilha. Bem, galerinha. Deixa eu botar aqui no lugar. Poder jogar isso aqui no minigame portátil, né? Muito bacana.